Olá Jonathan, por favor veja o vídeo. Primeiro você conectar um cabo entre o impressor e o computador em segundo lugar, botão direito do mouse e rede opcional então. Você vai para o estado, vem para o adaptador de mudança e aqui está o Wi-Fi, botão direito do mouse. Internet TCP IPv4 Clique duas vezes. Escolha automaticamente. Clique aqui. Certo. Clique com o botão direito. Estado. Estado. Detalhe. Você pode verificar o endereço IPv4. Este aqui 192.168. 10. 167. Está bem. Então abra o software. Abra o software aqui. Conector. Configuração IP. Você pode ver aqui o endereço IPv4. Temos que mantê-los para ser o mesmo. 1. Bloquear. 1. Bloquear. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 1. 2. 2. 2. 2. Obrigado.